Os números são positivos. As lavouras de soja apresentaram ótimos resultados nessa safra, graças à soma de vários fatores, entre eles a difusão de tecnologia aos produtores. Durante todo o ano, a extensão rural está ao lado dos agricultores, levando essas informações por meio de diferentes metodologias. O aumento da produtividade da soja vem sendo comemorado por todos, principalmente por agricultores. De acordo com os dados da Ematerascar, a cultura da soja no estado não teve um aumento muito expressivo em relação à área, apenas 0,64%. Porém, a expectativa de produção estima um aumento de 3,43% e um aumento na produtividade de mais de 2%. A propriedade de Rodrigo Todo e sua família foi o local escolhido para mostrar aos produtores, em um dia de campo, tecnologias ligadas à produção da soja. Tecnologias essas que vêm contribuindo com os bons resultados apresentados nas lavouras. Uma das estações mostrou a tecnologia da inoculação e co-inoculação de sementes de soja com bactérias fixadoras de nitrogênio. Conforme o engenheiro agrônomo Rafael Machado, com essa prática, a fixação biológica do nitrogênio por bactérias em associação com a soja, o que resulta no aumento da produtividade e economia em adubos minerais. É uma prática interessante porque é barata, de 5 a 8 reais por hectare, e dá um grande retorno para o produtor. Tem estimativas que áreas novas, que nunca foi plantada soja, um aumento de cerca de 20 sacas por hectare. Já tem resultados? Isso, resultados de pesquisa. E áreas de reinoculação, onde já tinha inoculação, fazer inoculação na outra safra seguinte, de 5 a 8% de aumento na produtividade. Então, vale a pena. O controle da ferrugem asiática da soja, as condições climáticas favoráveis para a disseminação e o manejo de doenças com posicionamento de fungicidas, também foram abordados pelo engenheiro agrônomo Hélder Dalprá. E por meio de uma parceria, os agricultores receberam informações sobre a tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. E o que vem ganhando destaque diante dos resultados que está apresentando é o programa Lavoura de Resultados, Manejo Integrado de Pragas. Nesta estação, os engenheiros agrônomos Rodrigo Batistella e Alencar Ruggeri, mostraram na prática a técnica do pano de batida, que permite o acompanhamento e controle preventivo de pragas. Rodrigo, alguma dificuldade em fazer esse procedimento? Vocês encontraram? Não, mas o jeito de montar ele ali, não tem grande mistério, vamos dizer, né? Sem dúvida. E dá, vocês estão se sentindo seguros com esse sistema? Com certeza. Total eficiência, que nem vai entrar com o produto, mas sabe o qual, não sabe a praga, então assim a gente vê, né? Aí, muito bom esse sistema aí. E vai refletir no bolso? Com certeza. Usando produtos que vai matar o inimigo, que existe ali no real, né? Não vai botar um veneno aí, daqui a pouco nem tem o bichinho ali, né? E antes disso, você seguiu uma calendarização de aplicações ou como é que vocês faziam? Sim, calendário. Outro enfoque importante, dado pelos extensionistas, foi os reflexos que a velocidade da semeadura da soja faz na produtividade da cultura. Um dos objetivos que nós temos na lavoura de resultado é nós estabelecer uma estratégia onde nós possamos trabalhar com os princípios básicos para melhorar o rendimento que o produtor possa ter na atividade dele. E um desses que nós estamos trabalhando, buscando dados, fazendo trabalho esse ano com bastante afinco, é com o intuito de nós trabalhar a velocidade de plantio. Porque nós soubemos que se você não tiver uma boa distribuição de sementes no campo, se você não tiver uma densidade adequada, ou seja, o número de plantas por metro bem distribuídas, nós começamos a comprometer o rendimento. Então, o nosso trabalho, tecnicamente, seria em torno de 5, 6 km por hora, que é a velocidade ideal. Mas nós tínhamos que ter um parâmetro anterior à questão ideal, que seria 6 km por hora, e uma bem acima, que é os 9 km por hora. Então, nós estabelecemos 3, 6 e 9 km. A velocidade que é plantada, a soja, é um entrave e vocês detectaram que é um problema que acontece em nível de estado? Sem dúvida. Nós temos essa dificuldade porque nós temos tecnologias avançando, quer dizer, hoje nós temos os modelos de tratores com bastante potência, e o produtor, muitas vezes, como tem essa potência, ele aumenta a velocidade, e aí você começa a ter essas perdas. Então, o que nós temos que ter é um bom dimensionamento entre o tamanho da plantadeira e o tamanho do trator com a tecnologia. Quer dizer, hoje tem plantadeiras com distribuição pneumática, quer dizer, que os produtores estão utilizando, mas ele compra uma plantadeira com essa tecnologia e na hora de plantar ele usa uma velocidade maior. Então, essa tecnologia pneumática ajuda, ajuda, mas não resolve quando você extrapola em termos de velocidade. Então, é nesse sentido, quer dizer, a tecnologia tem, mas ela tem que ser bem utilizada pelo produtor. E nós estamos percebendo que o produtor, muitas vezes, na ansiedade de querer ter um ganho durante o dia de plantio, de serviço, ele aumenta a velocidade e depois você não consegue recuperar. Quer dizer, se está faltando uma planta na lavoura, se a distribuição não está uniforme, você não recupera esse potencial de rendimento que a tua cultura tem. Então, nós estamos trabalhando com esse objetivo de mostrar para o produtor que tem que ter o cuidado, desde a compra da semente, uma semente de qualidade, com uma boa germinação, com um bom vigor, uma boa distribuição, uma boa profundidade. Então, com esse conjunto de ações, nós conseguimos iniciar a nossa atividade com um bom potencial de rendimento, que é aquilo que nós desejamos a todos os produtores. Então, fazer bem feito para ter um bom resultado. E aqui nós temos o resultado final, que é o que interessa, aquilo que o agricultor vai pôr no bolso. Então, com a velocidade de 3 km por hora, nós tivemos 87 sacos, uma produção estimada de 87 sacos por hectare. A 6 km por hora, nós tivemos 90 sacos por hectare. A 9 km por hora, nós tivemos 82 sacos por hectare. E a 12 km por hora, nós tivemos uma produtividade de 73 sacos. Ou seja, variou para a velocidade que nós consideramos ideal aqui, de 6 km por hora, variou aqui 17 sacos. Qual é o insumo que eu aplico na lavoura que me dá um rendimento nessa grandeza, né? E tecnologias como essas estão sendo levadas aos agricultores em todo o estado por meio de dias de campo como esse. Todo o dia de campo que nós realizamos em todo o estado do Rio Grande do Sul tem contribuído para isso. Mas, além do dia de campo, as atividades na propriedade, fazendo o manejo adequado da propriedade, o cuidado na aplicação de defensivos, o resultado adquirido através disso levou com que nós tivéssemos uma safra muito boa. Quer dizer, a rentabilidade ao nosso agricultor ampliou. Temos a certeza que isso contribui para que o nosso agricultor permaneça na propriedade e tenha também a sucessão rural. Capacitações e qualificações técnicas de extensionistas também vêm sendo realizadas, visando melhorar ainda mais a assistência técnica prestada ao agricultor. Definimos a área de culturas como uma prioridade, especialmente a soja, né? Por ser a base econômica da maioria dos municípios da nossa região e também do estado, né? Então, nós, num grupo de colegas que têm conhecimento mais apurado, né? Nessa área de tecnologia para culturas, grandes culturas, definimos um calendário de qualificações técnicas, né? Com apoio de empresas públicas e privadas que pesquisam a cultura da soja, né? Então, tem uma série de qualificações previstas, né? Desde tecnologia de aplicação, questão de adequação de variedades, tratamentos diferenciados de população de plantas, velocidade de plantio, enfim, todas as tecnologias que são básicas, né? Para uma boa produtividade. Boa tarde.